O que é o JCL? Tudo em um só lugar e agradecer também a Celaria Brinoxi, lá na cidade de Cachoeirinha. A gente agradece ao nosso amigo Benedito, tamo junto, vem com a gente. Toma com o nosso amigo Jorge Madalena, que é uma tradição em toda a região, todo o Nordeste. Jorge, mais uma calvogada, pela primeira vez, uma belíssima calvogada solidária aqui na cidade de Bezerro, né? É isso, rapaz. A gente tem essa profissão há muitos anos, que eu canto há 35 anos, tanto na viola como no aviso do gado, abonhando as calvogadas. E hoje a calvogada solidária fez com você, com Jorge Madalena, com o grupo da televisão, divulgar essa história da calvogada mão solidária. A Mãos que Alimenta. Isso é muito lindo pra gente, que são poetas, pra você que trabalha nessa profissão. E pra todos os vaqueiros que vêm a calvogada de Bezerro hoje, pro Luiz Carlos, A Mãos que Alimenta, que é a história que quem ajuda com uma, Deus ajuda com as duas. E quando a gente vem cantar a calvogada Mãos que Alimenta, até com fé em Deus, estamos muito poetas aí, os cantores, amizades das calvogadas. E que Deus abençoe a cidade de Bezerro com Luiz Carlos, com essa calvogada que hoje está acontecendo aqui, esse evento muito lindo. Luiz Carlos é nota 10, tudo que fez está bem feito. Cavalgada solidária, essa morou no meu peito, que Bezerro precisava de um amigo desse jeito. Valeu, rei do amendoim, você nota 10, o amigo de Jorge Madalena Boiador. E que Deus abençoe a todos os empresários que fez essa calvogada hoje acontecer, no nome de Luiz Carlos, que é a Mãos que Alimenta, Deus vai ajudar e drobar vocês, que todos ajudaram essa calvogada pela Mãos que Alimenta. Um abraço de Jorge Madalena Boiador. Jair e Gabriel, do Feijão Parari, é isso, está aqui na calvogada. E a expectativa, minha joia, para um grande evento aqui em Bezerro. Mas aqui a gente está hoje aqui, para participar dessa grande calvogada aqui em Bezerro, que é um perfil da gente, nesse domingo maravilhoso de sol. Eu e meu amigo Gabriel. Gostando do evento? Gostinho. Primeiramente, bom dia para a Vaquerama. Agradecer primeiramente a Deus. E aí está tudo certo. Valeu, minha joia. Quem quiser comprar feijão, como é que faz? Procurar Jair, do Feijão Parari, é 998-69-9038. Muito bem, a gente agradece o meu culpado, Jair. Daqui a pouco, calvogada inicia, né? Um abraço, estamos juntos. Fala, Vaquerama, do meu Brasil. Vaquera Arrepiado, passando. Eu estou aqui ao lado da minha amiga Aurora do Coro. Ela que organiza... Vaquerama, do meu Brasil. Vaquera Arrepiado, passando aqui. Aqui ao lado da minha amiga Aurora do Coro. Ela que faz a 15ª, a calvogada fez, dia 17, domingo passado, em Vitória de Santo Antão. E hoje está aqui na cavalgada de Bezerro, na primeira cavalgada solidária do meu amigo... Luiz Carlos. Luiz Carlos. E está também convidando já os vaqueiros para o ano que vem, né Aurora? Quero parabenizar primeiramente Luiz Carlos, evento maravilhoso. E dizer sim, já estamos trabalhando já, para o 16º ano da cavalgada cológica da cidade de Vitória, e já está fechado a arrepiado. Pode fechar o contrato. Com certeza, com certeza. Eu estou com o meu amigo, cantor, arrepiado, irmão do nosso adorado de Caralé, e eu vou aqui cantar uma doada para ele. E aí, arrepiado, meu amigo, um forte aperto de mão, e estar aqui do teu lado, companheiro do sertão, é amigo de estrada e colega de profissão. E Deus do céu, não destimina do jeito que ele quiser, deu a vida para o Gil do homem, menino e mulher. E hoje do lado da arrepiado, isso é Gil do vaqueiro, o vaqueiro de sairé. Gil do caça é você que não desista do seu sonho, vá à luta, forte abraço, o vaqueiro arrepiado, e vamos cantar mais ou menos assim. Ontem à noite eu me deitei, quando adormerci sonhei, no sonho eu avistei, que a Grestina chegou. Valeu, gente, tamo junto. É nóis, forte abraço, o vaqueiro arrepiado, desista não do seu sonho. Rapaziada, a expectativa, para daqui a pouquinho sair a cavalgada, a primeira cavalgada solidária, e o canal rei tamidoim, tá aí, ó, com a galera aí apegada. Diferença aí, ó aí, ó, aí, a pegada aí, ó. Direto aqui de Bezerro. É aí, ó, ó o cavalo, manga, lega, machador. A pegada é diferente, ó aí, ó. Vai aí a tropa passando, daqui a pouco, açaí, tá aí o cavalozinho pônei, direto desse grande evento aqui na cidade de Bezerro. Pega aí, não pega, nos climas dos bastidores da vaquejada. Vai aí, ó. Esse é o primeiro, parou aí, pronto, para aí. gira ele devagarzinho, tá aí, ó. Cavalozinho pônei diferenciado. Esse outro aqui também, ó, pronto, na cela caminhada. Aí, ó. Rafael, Rafael, nesse caso aqui, quem quiser andar, paga uma taxazinha? Paga. Cinco reais, duas voltas, e de quatro a dez. Quatro por dez. Aí você vai procurar você, meu compadre Júnior? Com o compadre Júnior. Celareio na senhora parecida. A gente agradece aí, tá aí, ó. Tá aí a pegada. Vai passando aí mais com a cavaleira. Aí. A gente segue aí, nesse momento, daqui a pouquinho, saída da grande cavalgada, aqui na cidade dos Bezerros. Se inscreva, dê o joinha, cavalgada solidária. E o rei da Amiduim tá aqui, ó. No meio da galera, no meio da turma. Concentração pra daqui a pouquinho sair. A gente segue aqui nessa manhã. Tá aí, ó. Expectativa pra daqui a pouquinho sair pelas ruas de Bezerro. É a cavalgada solidária nessa manhã aqui na cidade de Bezerro. Aí, a pegada aqui é essa. A vaqueirama já tá se juntando, se concentrando, se organizando pra daqui a pouquinho ganhar as principais ruas da cidade aqui na cidade de Bezerro. Um abraço pra todos, a gente segue em frente. A gente tem o nosso amigo Fábio, vai falar a expectativa da primeira cavalgada solidária aqui na cidade de Bezerro. Tá por aqui o patrão, né? Expectativa pra daqui a pouco sair pelas ruas da cidade aqui de Bezerro, né? Bom dia, meu amigo. Boa tarde. A cavalgada é muito organizada, comida sobrando, bebida, segurança. O câmbio é muito organizado e a ferro tá muito boa. Agradece aí. Vamos com o meu culpado aqui, teu nome, hein? Teu nome? Alexandre. Expectativa boa pra daqui a pouquinho dar esse parceiro com os amigos, né? Com certeza. A cavalgada solidária pra nós compartilhar com o pacu, mais necessitado. Vamos ajudar, vamos compartilhar. Vem pra cá, vem pra cá pra nós. Mais necessitado. A gente agradece ao Alexandre. Tá aí, ó. A gente agradece aos meninos aí. Tem aqui mais vaqueiro. E aí, minha joia, boa tarde, né? Tudo bem? Expectativa boa pra dar um giro aí na cidade, né? É. Dá um votinho já, já. Primeira vez, esse evento tá diferenciado, né? Tá diferenciado. Tá bom mesmo. A gente agradece aí, tá aí, ó. Turma boa. A gente agradece a rapazinha. Vamos se afastar aqui, ó. Mostrar toda a tropa. Daqui a pouquinho, sai pelas ruas da cidade de Bizeio. Tamo junto. Nosso amigo André, direto da cidade de Bizeio, nessa primeira cavalgada. Vem aqui comercializar o tabuleiro, né? André, bom dia, né? Movimento, como é que tá? Tá bom demais, bom dia. Tamo aqui em Bizeio, na cavalgada estourada de Bizeio. Valeu, meu irmão. Um abraço pra tu. Tamo junto. Rapaziada, a partir de agora, nesse momento, sai a cavalgada da paixão pelas principais ruas de Bizeio. Tamo junto. Vem com a gente. Se o senhor pode segurar na minha mão, não quero mais se freir assim, peço que Deus fale por mim. Deus, por mim, dê força, meu poder. Olha aí, ó. Que no ar, meu amigo apareceu pra... Aí, a turma aí passando, muito cavalo. Olha aí, ó. A turma saindo, muita gente. Nesse momento, tá passando aqui, enfrenta a igreja, aqui, ó. Segue a cavalgada. E o trabalho do rei da medus segue na sequência, deixando você bem informado. E vai passando, beleza? E a entrega da cerveja vai ser feita só com a pulseira. Se você pegar a pulseira na mão, a gente vai entregar a cerveja, entendeu? Aí, Fernandinho, puxa mais qualquer bola lá na venda aí, vai pra frente. Porque aí dá tempo pra vaqueirama pegar assim, pra gente chegar perto do carro, viu? É, desse jeito. E deixa o carro aí no meio da rua, que vai pagar pra passar do lado e do outro. Passando nesse momento. Você mostra a pulseira e a gente entrega a cerveja. Aí você pegou a cerveja aí e pode vir mais pra frente, viu? Pode vir mais pra frente, que é isso que a gente precisa. É, desse jeito, espaço, todo mundo por cerveja e toda a gente abre. Segue a calvogada e a gente tá aí acompanhando tudo. Tudo aí pra vocês. Aí, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E a pegada aqui é essa, é a tradição do cavalo, é a cultura. Olha aí, ó. Sempre em Miseus, aqui tem um evento maravilhoso, que é essa cavalgada. E hoje a gente foi premiado com a sua presença aqui, em nome de Jesus. Estamos aí, cavalgando. E é o momento de ver os amigos, né? Com certeza. É o momento de reunir os amigos e fazer aquela amizade que a gente não conhecia, mas na cavalgada fica tudo amigo. Valeu, minha jovem. Estamos juntos aí. Olha a pegada aí, né? Segue o cortejo pelas principais ruas da cidade e o canal Rei da Mendoim resistendo tudo e mais tudo aí pra vocês. Tá, toma boa aí. Olha aí o patrão diferenciado aí. Tamo junto. Tá aí o movimento. É uma tradição do nosso povo. É uma cultura ascavalgada do Nordeste, né? Dessa vez estamos aqui na cidade de Bizerro, Péé, trazendo toda a movimentação da cultura do cavalo. Simbora, simbora, a primeira camalgada solidária. Juntinhos. Olha o tigitoto, olha o tigitoto. Cuida. Assim, ó. Cuida gostosa. Aê. Vamos lá. Cuida. O Brasil dessa imagem aqui, ó. Com exclusividade aqui na ponte. Está aí, toda a vaquerama aqui Seguindo, dando a volta Em volta aqui Pelo centro de Bezerro E aí, segue aí a pegada A gente segue aqui Aí, segue a turma aí, nesse momento Vai subir nessa avenida É mais um trabalho do Rei do Amiduim É a cobertura do canal Rei do Amiduim no YouTube É o nosso esporte É o nosso forte É o cavalo É a cultura Aí Você vê aqui em Bezerro A pegada aqui é essa aí Maravilha, né? Show Está aí a desta da cidade Dando o suporte Gente, segue a pegada Nesse momento aqui na cidade de Bezerro Trazendo todos os detalhes Da primeira calvogada Do Solidar aqui de Bezerro Aí, patrão forte Olha lá Toda turma diferente Olha, segue dando o giro E aí, minha joia É importante esse evento Aqui na cidade de Bezerro Graças a Deus Graças a Deus Ter você vindo por aqui Manda um abraço Para minha irmã Lília Que está em São Paulo Meu amigo Admir Que é meu cunhado Tudo de bom para vocês Minha joia E só você No seu coração Querido Você que tem Mas o seu beijo Só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for com você Vai o quê? Eu dou a pensada Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Aê rapaziada Nesse momento No centro da cidade A gente segue a pegada aí Deixando vocês bem informados Tá aí Assim a gente agradece Mais um trabalho do rei da Meduim Até a próxima oportunidade Tá aí Tamo junto Valeu minha joia Nesse momento a oração do padre No centro Ave Maria Nós vamos rezar juntos Vocês vão cantar Nós vamos rezar juntos Rezar assim Quando batem as seis horas E joelhos sobre o chão E joelhos sobre o chão O sertanejo reza A sua obra Se vocês cantam Se vocês cantam Se vocês cantam Ave Maria Ave Maria Mãe de Deus Eu Jesus Coragem Pra carrega A nossa cruz Nesta hora Nesta hora Bendita e santa Devemos 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 Sobriar Coragem Coragem Pra carrega A nossa cruz Pra carrega A nossa cruz Em dezembro O padre vai fazer uma cavaldada de São José Eu posso contar com vocês todos Em dezembro Na festa de dezembro Uma cavaldada de São José São José O padre de Pisegues Era o dono dessa terra E nós vamos fazer Uma cavaldada bem bonita Que ninguém nunca viu aqui Está sendo assim? O Senhor esteja convosco Em estado dentro de nós Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida em São José Desça sobre vós A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém E de paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Muito obrigado Que Deus te abençoe Cada dia mais Padre Padre Rafael Segue aí o passeio Muita gente Parabéns para a vaquerama A gente só tem a agradecer mais um trabalho Do rei de amendoim A gente passa aí Para tomar A água benta Aí A água benta A água benta Mas a voz que lhe chama E mostrará o outro mar E sobre muito mar Do rei de amendoim Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Diga Sônia A humanidade Paz em silêncio Esperando além da dor E a semente preto lançava No bom terreno um geme nasce Mas o coração exulta Porque o cão já está dobrado Cão maduro pelo sol O cilindro pode entrar Doar Amigo Padre Rafael, aqui da Paróquia de Bezerro, vai falar da importância dessa cultura do cavalo tão forte, né? Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta cavalgada, queremos dizer que essa vida com o gado, com o cavalo é próprio da nossa região, do Nordeste do Brasil. Por isso, nós abençoamos a tantos homens e mulheres que ganham a vida cuidando, lidando com os animais. Sobretudo, queremos desde já convidar a todos para em dezembro, na festa do Padroeiro a grande cavalgada São José louvando a Deus pelo ano que passou, pelas chuvas que caiu que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção sobre todo o povo vaqueiro, todo o povo de Deus que busca através da natureza, através da vida louvar o seu Deus e tirar o seu sustento. Música 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 Música